O Mexilhão, você com certeza já ouviu falar, é um restaurante pioneiro em peixes e frutos do mar que há 32 anos no mesmo local, com a mesma tradição em pleno coração do Bixiga aqui na Rua 13 de Maio e sempre na família, então todo aquele cuidado que você gosta, pra você que ama peixes e frutos do mar deve de conhecer. A casa é muito gostosa, um ambiente muito agradável, com motivos náuticos aqui você realmente faz um verdadeiro passeio, com um aquário maravilhoso, com os instrumentos náuticos com conchas expostas, é aquele bom gosto, mantida na tradição aqui da família e mantendo sim, em tempos de corre-corre, o cardápio artesanal então pra você que quer comer uma paella maravilhosa, quer comer aquela peixada com lula, com frutos do mar com o Mexilhões, venha degustar, o camarão que você já conhece, o camarão na moranga com catupiry camarão a imperadora, o linguado grelhado, a belle menier, enfim, é vir conhecer agora que tal receber todo esse paladar maravilhoso, tradicional do Mexilhão aí na sua casa é isso mesmo, é só você ligando, que eles te enviam o cardápio e você pode escolher, pode comer à vontade aí sem sair de casa e olha que legal, o delivery é grátis, num raio de 10 quilômetros passou essa distância, não tem problema, é uma pequena taxa agora tudo aqui é muito bem estudado, o cuidado no preparo dos pratos que você tem e além disso, eles desenvolveram embalagens próprias para que sejam mantidas as características do produto, toda a sua alimentação a temperatura adequada para que você possa degustar a casa abre todos os dias, o delivery também todos os dias tanto no almoço como no jantar, é só ligar para 3263 0135 tem estacionamento próprio, todo o conforto na 13 de maio 626 venha ou ligue, porque Mexilhão pra você é agora, aproveite